Eletricidade Timor-Leste Empresa Pública se instala contador prepago da comunidade uma canhada do Sidao Alu e o suco de lor posto na cluta. Ato instala contador prepago hiracné, e DTLEP Rassouro não divulga a informação da comunidade e o suco de lor o ensama que ele utiliza contador no label estraga-se-sang nebe DTLEP instala-ona, o engira identifica se selo multa tuir tarefa nebe maquiha-ona. Coordenador DTLEP Município Viqueque Eduardo Simeni Sateten presença DTLEP Nian Iha Sucune atu faz a informação da cliente nebe maquiha-ona que instala metro contador non é parte DTLEP atu monta. O objetivo hoje em maia, né? Atu faz a informação da comunidade, né? Leu leu atu monta contador prepago hiracné, o suco de lor. To Iha Cararerek Poco Iha Mota Sorin, né? Quase Iha 118 clientes que a CK nebeita se instala. Iha biba na comunidade Domingos Ramos Ateten, Sirenia parte prontu atu coopera nuneho de instala contador prepago, maibê husu e DTLE atu TCI hiracnabemaka for risco balinha eletricidade, o enjira montaona equipamentos hiracné, karik aji labele matelakan. A comunidade de cidadãos é prontu-poera o desenvolvimento de Sirenia-Nabemaka lau. Mãe be husu e hau. Antes atu monta prepago hiracné, Iha biba na imos comunidade juzu e DTLE atu monta. Iha biba na imos comunidade juzu e DTLE atu monta. Iha biba na imos comunidade juzu e DTLE atu aumenta pessoal serviço Iha DTLE, postulac luta tamba horas ne funcionario na intolu labele cobrejotu areane uenjira ahimate. Iha biba na imos comunidade juzu e DTLE atu aumenta pessoal serviço Iha DTLE atu monta.